Não, eu não quero sair do meu quarto e eu também não quero ver ninguém. Será que você não me entende? Não me interessa se o dia tá lindo lá fora e se o sol me incomoda e eu odeio isso. Olha, a única coisa que eu quero agora é dormir. Eu queria poder dormir, dormir e não acordar nunca mais. Se eu pudesse pelo menos sumir, eu queria fechar os olhos e desaparecer da face da terra pra sempre. Por quê? Porque toda vez que eu tento fazer o que você diz, que é sair, encontrar novos amigos, me socializar, não dá certo. Eu não sei por que as pessoas vivem sorrindo, isso me irrita. Olha, eu não quero fazer novos amigos. E outra, vamos parar de falar disso? Por quê? Porque a minha cabeça já tá doendo. Toda vez, meus pensamentos aceleram e eu não consigo. Minha cabeça parece que vai explodir. Então, a única coisa que eu quero agora é poder fechar os olhos, dormir e pegar uma cobertor e ir pra minha cama. Olá! Legenda por Sônia Ruberti